METE Quero Teu calor Vou te buscar METE Será que esqueceu De mim Esqueceu De mim Sou feliz Quando a vejo Benzinho Te amo METE Meu amor Onde está METE Quero Teu calor Vem me amar METE Não me faz sofrer assim Sofrer assim Vem me dar Teu doce beijo Desejo Teu beijo METE Benzinho Te amo METE Te amo Me Teu Te amo Medi-te amo